Saudades do tempo, dos velhos momentos, dos anos passados que foram com o vento Sorrisos, lembranças, belos sentimentos, de transformações e de renascimentos Praias, viagens, pela madrugada, nossa rotina era o pé na estrada Sempre feliz e sem pensar em nada, paisagem mais bela é o sorriso da mar Contava as estrelas, manto prateado, sentia o calor de um abraço apertado Fazia minha boca tocar o seu lado, no ar iluminava com Bob no rádio Nas manhas nubladas, com humor imperava, a vida era um jogo, sem cartas marcadas A noite no fogo, com som que rolava, por entre a fumaça, diversas risadas Como se seus ouvidos pudessem respirar, o som invadia o corpo como se fosse o ar O som tomava forma, a sensação de bem-estar Momentos de magia, muitas formas para amar Macas de platô, na borda de um copo plástico no peito Euforia, abraços, risos, um passo E com desconhecido, seguia criando laço Transpirava alegria, era dona dos seus passos Consciência admirável, como as tintas de uma tela Seus olhos tinham brilho das cores da aquarela Seu cabelo ao vento, era a paisagem mais bela Tinha a complexidade de uma venus modela Acendeu azul do céu, nos seus próprios pensamentos Pensou no seu futuro, ela era um homem E a ponta dos seus pés, no gelado do cimento Entre olhares, meu desejo, por voar seu pensamento Como os seus ouvidos pudessem respirar O som invadia o corpo como se fosse o ar O sol tomava forma, a sensação de bem-estar Com ventos de magia, muitas formas para amar Macas de batom, na borda de um copo plástico No peito, euforia, abraços, risos, um passo E com desconhecido, seguia criando laço Transpirava alegria, era dona dos seus passos Consciência admirável, como as tintas de uma tela Seus olhos tinham brilho, das cores da aquarela O seu cabelo ao vento, era a paisagem mais bela Tinha a complexidade de uma venus modela Acendeu azul do céu, nos seus próprios pensamentos Pensou no seu futuro, ela era um momento E a ponta dos seus pés, no gelado do cimento Entre olhares, meu desejo povoar seu pensamento Entre olhares, meu desejo povoar seu pensamento Entre olhares, meu desejo povoar seu pensamento Tchau, tchau.